Na permacultura, temos que ter diversidade, plantas com uma função e benefícios múltiplos. Padma é uma mulher feliz. 20 anos atrás, quando ela e o marido Narsana compraram essa terra, tudo era seco e estéreo. O terreno fica na cidade de Aranha, no estado de Telangana, uma região árida da Índia. O casal defende a produção própria da comida. A fazenda deles foi cultivada aos poucos. E hoje os dois já têm meio hectare de floresta de alimentos, que crescem sem qualquer fertilizante ou pesticida. Prática adotada a partir da filosofia da permacultura. É uma filosofia que segue orientações naturais. Fazemos avaliação de risco. Se tivermos vento, como com tê-lo? Se tivermos fogo, como com tê-lo? Em termos práticos, é trabalhar com a natureza em vez de ir contra ela. É preciso levar em conta todas as formas de vida, cuidar delas e ter um estilo de vida harmônico. Ou seja, cada planta e cada organismo que fazem parte do ecossistema em Aranha tem o seu valor e desempenham um papel no modelo de agricultura sustentável. Se tivermos sistemas diversificados de cultivo de vegetais e frutas, se pudermos manejar o solo de forma saudável, eu não acho que uma praga seja um problema. Não usamos pesticidas, tudo é natural. Por exemplo, essa calêndula pode acabar com pragas. De olho no sucesso dos dois, as comunidades vizinhas se abriram para entender por que e como a permacultura funciona. A atividade agrícola tinha tomado um rumo diferente na região nos últimos dez anos. As fazendas passaram de produtoras para subsistência ao nível industrial, por exemplo, com monocultura de milho. Esse milho eles não podem consumir. É uma semente híbrida para alimentar galinhas. Se estou cultivando comida para galinha e perdendo a própria segurança alimentar, que sistema de cultivo é esse que os agricultores estão adotando? Isso significa que os agricultores estavam caminhando para um futuro sombrio. com um vácuo na nutrição e segurança alimentar. Patma e Narsana decidiram ajudar com o modelo de agricultura sustentável. A técnica é acabar com o problema pela raiz, trazendo mulheres para trabalhar como parceiras. As mulheres são muito fortes. Uma vez que você as convence, elas convencem a família toda. Mulheres são a chave na agricultura. Uma das primeiras mulheres com quem eles trabalharam foi Samama. Ela era uma sem terra que mal conseguia garantir uma refeição por dia para os filhos. Sinto que as pessoas em aranha são como meus pais. Eles me tiraram da pobreza. Nunca vou esquecer o papel deles na minha vida. Foram bons professores para mim. Sei que vou trabalhar aqui pelo resto da minha vida e ajudar outros a aprender sobre a permacultura. Trabalhar em aranha com outras mulheres permitiu que Samama pudesse hoje ter um pedaço de terra onde cultiva diversos alimentos para assegurar refeições balanceadas para as crianças. Ela mistura sistemas da agricultura tradicional com a permacultura. Para Samama e muitas outras mulheres como ela, isso representou mais autoconfiança e menos dependência do governo. Se você consegue entender a filosofia e está perto da natureza, é fácil. Quando você aprende sobre o sistema de produção, como produzir, não precisa sentir-se estressado. Isso é segurança. A desertão é diferente. O nosso canal é que o nosso canal é em Chi, como nós vamos fazer um projeto diferente de todos os países. Nenhum, o nosso canal, o nosso canal, o nosso canal e grande a todos os lugares. O nosso canal é em focus de recursos.